E hoje começa a preparação para o clássico contra o Santos no sábado, jogaço na Arena Corinthians, em que o técnico Fábio Carilli não vai poder contar com o lateral direito Fagner e o zagueiro Bruno Mendes. Os dois estão suspensos. Pelo menos voltam para o time o zagueiro Gil, o Manuel e também o goleiro Cássio. Mas o próprio Carilli não vai estar presente nesse jogo. Mas o Carilli só não vai para o jogo porque também estará suspenso, como o Fagner e o Bruno Mendes levou o cartão vermelho no último sábado. Então é isso. É o Corinthians se preparando para o clássico decisivo contra o Santos no sábado.